Hello, hello! Não digam que estão enjoados de ver minha cara. Outra pra vocês estejam, mas... Bom, então nós conversávamos no vídeo anterior e nós falávamos da processo de transgenia até a página 16. Lembrando que existe o organismo geneticamente modificado quando se trabalha com espécies diferentes e o organismo transgênico seria aquele que é entre gêneros diferentes. Então, quando se fazia anteriormente essas configurações de organismos geneticamente modificados, eram através de cruzamentos e isso demorava demais. Aqui na postura ele traz o milho como exemplo, né? E é o que acontece. Uma das limitações era a impossibilidade de gerar híbridos que estejam entre espécies de isolamento reprodutivo. O que significa isso? Tá, eu quero misturar o gene da espécie A com o gene da espécie B. Mas se eu quiser fazer um cruzamento e essa espécie A estiver na América e a espécie B estiver na Europa, naturalmente isso não vai acontecer. Ó, meu processo geográfico é meio esquisito, mas isso naturalmente não vai acontecer. E, além disso, se acontecer vai demorar muito. E, além disso, essa demora pode vir a acarretar o que eles chamam de vulnerabilidade genética. O que é uma vulnerabilidade genética? Ó, como você tem baixa diversidade genética, você, claro, que é mais vulnerável às variáveis do meio. Você não é um clone, não chega a ser um clone. Mas a baixa variabilidade genética te remonta a isso. Isso aqui é legal, ó, pra vocês pesquisarem. É, variabilidade genética a gente já comentou, né? Vulnerabilidade também. Erosão gênica e bancos de germoplasma. O que será que é? Fica o desafio aí. Vejam, de mais de 30 mil espécies de arroz, não restam mais do que 50 cultivadas. E isso acontece com o mesmo que a batata. Então, quando você vai fazendo esses cruzamentos artificiais, sem ter um gene específico em questão, muitos organismos ficam inviáveis. E por que que isso acontece? Porque você, como tá colocando o genoma inteiro, se é uma sequência, uma mutação não boa ou biletéria, quando tem os alelos iguais, isso é bem improvável, né? A porcentagem aumenta de ser letal. Então, hoje em dia, como é que se faz os transgênicos de plantas? Da mesma forma que a gente comentou da insulina. Então, você pega uma bactéria, por exemplo, essa bactéria você retira o gene do seu interesse, o seu transgênio, né? E, olha só, essa bactéria tem uma função de inserir genes em planta que estimula a formação de galhas. O que que é isso? O crescimento da planta, né? Então, pega esse transgênio, coloca esse transgênio junto a um plasmídio, perdão, de resistência canemicina, que é um antibiótico. Isso aí é pra perceber a viabilidade dessas bactérias que vão conter o gene. Então, esse plasmídio a gente chama de gene repórter. Ele que vai te reportar, ele vai te dizer qual linhagem vai ser viável pra esse experimento. Aquecimento, resfriamento. E aí, ó, as bactérias que incorporaram o plasmídio vão ser selecionadas, aplicando-se a canemicina. Por quê? Ora, porque se eu tenho um plasmídio que é resistente à canemicina, aquelas que não foram, não vão ser viáveis. E aí, eu coloco essas culturas, expostas a essas bactérias, até pra elas incorporarem esse plasmídio, e elas serão selecionadas. O desenvolvimento da raiz do caulo é induzido no tecido produzido, formando um embrião vegetal de plantas de tabaco que carrega o gene de interesse. Que, no caso ali, é aquele que promove a formação de galhas, ou seja, que aumenta o crescimento da planta. Esse é o método mais convencional. Eletroporação de protoplastos. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o protoplasto? Ele tá sem a parede celular. Por quê? Porque é muito mais fácil eu atingir o gene desse jeito do que se eu tiver a parede celular. Nossa, olha a minha azulira, gente. Preciso passar um reboco quando eu for fazer vídeo. Os genes de interesse são constituídos em plasmídeos, junto ao gene repórter, que, novamente, confere resistência ao antibiótico. Então, o vermelhinho é o gene de interesse, e o gene repórter é o de verde, aqui. Aí, o meio de cultura com os protoplastos é colocado junto com os plasmídeos. Descargas elétricas aumentam a permeabilidade da membrana aos plasmídeos, promovendo o mesmo efeito de absorção do plasmídeo que ocorre na transformação bacteriana. O que ele tá querendo falar aqui? Que ele tá inserindo isso no DNA. Aí, você, de novo, joga o antibiótico, e aqueles que foram inviáveis são fornecidos. Condições de desenvolvimento para os protoplastos é como se fosse uma célula-tronco primordial ali, que são totipotentes, e aí já crescem as células, as demais células já crescem com esse gene de interesse. Bio-balística. Bio-vida balística vem de bala mesmo. Então, o que acontece? Eles inserem segmentos de genes num projétil, claro que um projétil é pequeno, né, feito de ouro, tungstênio, tem que ser um metal, e eles vão bombardeando a célula. Há alguma probabilidade desse segmento ser inserido no núcleo celular? Micro-injeção já tem o nome, né, escrito o que acontece. Então, injetam com micropipetas os segmentos gênicos, ou seja, os planídeos, diretamente na célula. Em relação aos animais transgênicos, veja só, desde 1982, eles estavam trabalhando com camundongos e ratos, e hoje o que é mais conhecido, de novo, é a insulina, mas já existem vários outros trabalhos. Então, um exemplo que a gente pode dar, não é um transgênico, né, mas uma engenha genética, que foi conhecida e a clonagem do adoro. O que que seria biorreatores? É quando tem interesse comercial, né, então, por exemplo, pra venda na farmacêutica, ou mesmo de tratamento, terapia gênica. Em 2012, que foi aprovado a utilização de um salmão transgênico, que permitiu, né, ele atingiu o tamanho pro abate muito mais rápido que um salmão não transgênico. Mas, eu até vou adiantar um pouquinho o que tá escrito aqui na página 29, que é bem sobre essa discussão de utilizar ou não, né. A gente não sabe, na verdade. Os alimentos antes tinham, era obrigatório ter o aviso que era transgênico, hoje em dia não mais. Isso é vantagem ou não? Primeiro que você não tem opção de escolha. Segundo que não existe nenhum estudo pra saber se esses alimentos transgênicos podem ou não interferir na saúde humana. E terceiro que também pode ter um potencial de interferir no próprio ambiente. Se você tá colocando, por exemplo, uma soja muito resistente a agrotóxico, o que você vai ter que fazer? Usar mais agrotóxico. Ou vai existir um inseto ou uma praga que vai ter que ser resistente a ser agrotóxico. Então, assim, vão criando cada vez... Isso se chama rainha vermelha, mas esse processo é artificial. Mas, naturalmente, já acontece isso. Então, por exemplo, nós temos aí a relação parasitospedeira ou presa-predador. A presa não quer ser predada, mas o predador precisa predá-la. Então, cada um vai criar ferramentas, uma pra fuga e outra pra predar. Parasita-hospedeiro. O parasita quer parasitar, o hospedeiro não quer ser parasitado. E é o exemplo aí do corona que tá... Hoje em dia, todo esse cenário que a gente tá vivendo. Ele vai ser mais resistente, até que nosso organismo vai criando formas de combatê-lo. Conseguiu, provavelmente vai ter alguma mutação pra existir uma resistência a mais. Isso acontece no influenza todos os anos. E assim por diante. Então, qual será o efeito colateral desses transgênicos no nosso organismo? Ninguém sabe. E as vacinas gênicas? Qual que é o princípio de uma vacina? Ela pega um vírus ou um micro-organismo Atenuado, que a gente chama, enfraquecido. Quer dizer que o teu organismo vai criar anticorpos contra aquele micro-organismo. É um processo um pouco demorado, por isso que existem vacinas que têm mais que uma dose. Uma vacina gênica, ele vai colocar Os próprios genes que codificam os antígenos. Então, o próprio gene que confere a doença do vírus ou da bactéria vai ser inserido. E o propósito, o princípio, é fazer com que você produza anticorpos de uma forma mais rápida. Agora, eu não sei qual a minha opinião em relação a isso, porque Eu tenho aí o receio, biologicamente pensando, de realmente você criar Organismos potencialmente resistentes. O teu corpo, de qualquer forma, ele está configurado para ser exposto. E se você não for exposto, de repente, você tem ali uma memorização que você não vai utilizar. Até que ponto isso vai ser vantajoso. Nada é muito claro ainda. Quando eu falo de terapia gênica, eu estou falando de tratamento para o ser humano. Então, eu posso ou tirar as células e fazer esse tratamento ex-vivo, Fora do organismo, que não se mostrou muito eficaz, porque a célula fica viável por pouco tempo. Ou em vivo. Então, eu insiro um DNA viral com esse plasmídeo, com essa sequência que eu quero inocular. E eu faço essa injeção no organismo humano para ver como o corpo vai reagir.